Olá pessoal aqui é Fábio com o canal curioso, minha gente hoje vamos contar como foi a morte do cantor Paulo Sérgio, uma das vozes românticas do nosso Brasil, mas antes se inscreve no nosso canal, deixa seu joinha, seu comentário e rumbora para o vídeo. Paulo Sérgio de Macedo, mais conhecido como Paulo Sérgio, nasceu em 10 de março de 1944 em São Paulo, foi um cantor, compositor e ator brasileiro, considerado um dos maiores artistas da música romântica do nosso país. Como morreu Paulo Sérgio, no dia 27 de julho de 1980, Paulo tem uma gravação agendada no estúdio da TV Bandeirante em São Paulo, no programa Hora do Bolinha, do apresentador Ederson Cury. Paulo cantava em Play Black, dois números de seus mais recentes discos e se retirava dos palcos timidamente, lá fora na saída do teatro Bandeirante, acontece um acidente, que fora do pedestal para culminar em sua morte. Uma mulher, se dizendo ser fã do cantor, começa a chegar a Paulo Sérgio e hostilizá-lo, Paulo procura ignorar o fato, afinal, ele ainda teria mais duas apresentações em circo diferente para fazer. Ao arrancar com seu camaro de cogevo, a mulher, ainda disposta a atormentá-lo, joga uma pedra que quebra o parabriso do seu carro. Já muito nervoso, Paulo sai do carro para avaliar o prejuízo, até ser convencido por seus acompanhantes a esquecer o ocorrido e partir para os shows. É quando Paulo começa a se queixar de dores de cabeça, mas prefere não ir ao médico. Na tarde de terça-feira, dia 29 de julho de 1980, as condições clínicas de Paulo Sérgio se agravaram ainda mais. E às 20 horas e 30 minutos, os médicos contastam morte cerebral. Viu minha gente, aqui é uma morte bastante curiosa, que ficou conhecida nacionalmente na época. O cantor que morreu com uma predada. Isso foi um mistério por muitos anos e ainda é até hoje. Será que Paulo Sérgio realmente morreu dessa pedrada? Deixa aqui no comentário, minha gente, eu vou querer saber, você que é um pouco mais velho, que já tem seus 40, 50 anos, chegou a conhecer Paulo Sérgio. Realmente ele foi um grande sucesso no nosso país naquela época. Vocês acham que realmente ele faleceu dessa pedrada? Eu vou querer saber, hein? Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Já sabe, quem gostar, se inscreve no nosso canal, isso vai nos ajudar bastante. Curte nosso vídeo, deixa seu comentário aqui, sugerindo algum vídeo para nós gravar da próxima vez. Ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. E valeu pessoal!